Música Música Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje é sexta Quinta-feira, vou gravar meu dia Minha noite, na verdade Já gravei o dia aqui pra vocês Agora vou começar gravando a noite Pra gente inteirar no conteúdo de amanhã, sexta-feira Espero muito que vocês gostem Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixar o like e ativar o sininho de notificações Pra não perder nada Bom, acabou de tocar uma pedida aqui na iFood Que é uma porção com 30 mini churros Uma porção com 30 mini churros Só isso mesmo Já botei a fritadeira pra esquentar Vou lá separar e mostro pra vocês Gente, hoje tá meio bagunçado aqui Já botei a fritadeira pra esquentar Aqui já separei a vasilha que eu uso Aqui o açúcar com a canela Já separei também os churros Aqui o docinho pra enviar pro cliente Tá tudo meio bagunçado aqui Porque eu tô montando o bolo no pote E gravando o vídeo Então tá meio corrido Aí agora eu parei com a montagem do bolo no pote Do bolo no pote Pra editar um vídeo pra vocês Que vai ao ar hoje Então tá um pouco corrido aqui Meio bagunçado Mas não vai dar certo Vamos que vamos Pedido pronto, pessoal Aqui os 30 mini churros Mais o brindezinho do meu cliente Bora entregar Gente, o pedido ficou pronto Ficou pronto, olha isso Olha essa chuva Aí o Marcelo botou um plástico filme No celular tem a capinha direitinho Eu vim pra capizar o barulho Ele tem uma capa, né? Impermeável e tal, direitinho Mas ele ainda assim Ainda passou o plástico filme pra Só pra garantir mesmo E aí dessa vez a gente vai levar no baú Porque senão vai molhar a bag É isso E aí E aí E aí Tchau. 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 Saindo mais um pedido pessoal, uma fatia brownie, chocolate com Nutella, um bolo no pote com abacaxi, esse eu acabei de fazer e estou mandando aqui o brinde do meu cliente. Agora é só embalar e levar lá. Bom, se você assistiu o vídeo de ontem, você vai saber que saiu um pedido exatamente igual a esse, que era um bolo de ninho com Nutella e um copo brownie ninho com Nutella. Inclusive mostrei montando esse pedido para vocês, no caso para vocês, vídeo de ontem, mas hoje é o mesmo dia, né? Quinta-feira e o cliente acabou de fazer o mesmo pedido. Então ele pediu isso aqui hoje, umas duas da tarde e agora ele acabou de pedir de novo o mesmo pedido. Eu acho que ele gostou, vocês não acham não? Ó, e também maravilhoso isso aqui, gente, fala sério, nossa senhora. Gente, o Marcelo já chegou e já saiu para levar esse último pedido agora, que foi o pedido repetido, né? E então de bolo no pote hoje ficamos assim. Daqui já saíram alguns, né? Saiu um de ninho com abacaxi e um de ninho com Nutella, se eu não estou enganada, só esses mesmos, esqueci os dois. Mas aí temos aqui brigadeiro, choconinho, cenoura, ninho com abacaxi, ninho com Nutella, ninho com Oreo e ninho com gelada de morão. Bom, porque aqui brigadeiro, né? Só tem dois lá na geladeira, então por isso que eu fiz mais oito. Choconinho, eu só tenho dois, então eu fiz mais dois, mais quatro para ficar seis. Ninho com Nutella eu não tinha, ninho com abacaxi eu não tinha nenhum. Aí eu fiz seis, só que já saiu um. Bolo de cenoura ainda tem bastante, só que eu fiz, acho que tem oito ainda lá, só que eu fiz esse daqui só para gravar mesmo, é, para o outro canal, como eu falei para vocês. Ninho com Nutella tinha três, então eu fiz mais três, só que já saiu um. Ninho com Oreo não tinha nenhum, gente, aí eu fiz cinco, que foi o que deu para fazer também com recheio de ninho com Oreo que eu fiz. E, é, esse aqui tinha, tem três lá ainda, então eu fiz só mais um, aí ficou quatro. Aí amanhã eu faço os, que eu preciso comprar creme de leite, porque o creme de leite acabou. Amanhã eu faço os com doce de leite. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O meu creme de chocolate já está bem molinho, então eu não vou precisar amolecer ele dessa vez. Até mesmo para evitar de escorrer muito, né? Ó, dou só uma espalhadinha aqui e vou deixar ele escorrer sozinho. Agora eu com um pouquinho de granulê, tá assim branquinho, gente, porque ele estava na geladeira, mas depois ele vai para a cozinha normal, tá? Aqui no de chocolate vai o creme de ninho. Eu amoleço ele, mas não amoleço muito, porque senão escorre demais e fica feio, chega feio para o cliente. Então dá só uma amolecidinha de leve mesmo, deixar ele escorrer sozinho. Pessoal, isso aqui eu vou finalizar com um pouquinho de leitininho por cima, tá? Prontinho, agora é só embalar para entregar para o cliente. O que é isso? Prontinho, agora é só embalar para o cliente. Prontinho, agora é só embalar para o cliente. Gente, guardei os bolos no pote já, no freezer, sobrou aqui, ó, massa branca e massa de chocolate, mas amanhã eu vou fazer o recheio, o bolo no pote de doce de leite com chocolate e de doce de leite com ameixa. Ainda assim, provavelmente vai sobrar massa e eu congelo, sobrou aqui um pouquinho de massa de cenoura, que eu vou usar para fazer a barra, vou fazer a barra de cenoura com chocolate para páscoa. Então, já deixei aqui, nem usei, dava até para fazer mais um bolinho no pote aqui, mas eu preferi não usar, deixei para fazer a barra para não precisar usar um outro bolo ou ter que fazer outro bolo. Esses aqui eu vou botar na geladeira porque eu vou usar amanhã, senão eu colocaria no freezer. Já aguardei tudo, agora são 10h30, a loja ainda está aberta, fecha 11h, mas eu já comecei a limpar aqui porque eu acho que, não sei, talvez acho que não entre mais pedido hoje não. Hoje eu tenho ficado bastante aqui na confeitaria porque é mais prático, né, eu ficar por aqui do que ficar tendo que vir para cá toda hora. Aí eu estou ficando aqui na poltrona, aí eu vou editando os vídeos enquanto não aparece pedido. Hoje, no total, foram seis pedidos. Foi bom, foi bom o dia hoje. E produtivo também, apesar de eu ter começado só na parte da tarde, ainda assim foi um dia produtivo. Agora eu vou jantar enquanto meu celular carrega um pouquinho para eu continuar editando os meus vídeos. Depois vocês vão conferir tudo lá no canal Mundo Doce da Mari, cara, vai estar top demais. Eu estou de touca como sempre, né, subi de touca. Gente, subi, jantei, ai meu marido fez o quê? Linguiça com batata, gente, eu amo. Quem me acompanha aqui já sabe disso, que eu já falei isso um milhão de vezes. Eu amo linguiça com batata, é minha comida favorita da vida. Comi comi melancia também. E agora eu subi um pouquinho, vou ficar aqui editando o vídeo, porque eu não queria ficar lá na confeitaria, não. Agora faltam 17 minutos para fechar a loja. Vamos ver. Vamos ver se chega mais alguma coisa. Eu acho que não, mas vamos ver. Outro dia por aqui, pessoal, cheguei na minha segunda casa. Vim no açaí comprar umas coisas para o final de semana. Tanto para o delivery quanto para a casa. A gente vai receber minhas cunhadas lá. São as irmãs do Marcelo. Aí a gente vai receber elas lá. Aí eu vou comprar umas coisinhas aqui para a gente fazer um petisquinho. E umas bebidinhas. E vou comprar algumas coisas para o delivery que está faltando. Vou tentar gravar para vocês. Tomara que não esteja muito cheio. Não está aparentando, não. Marcela me deixou aqui na porta do açaí. Foi levar a Camila na escola. E é isso. Vou continuar gravando o dia de sexta hoje para vocês. Bora. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Ativar o sininho de notificação para não perder nada. Deixe seu comentário também, que ajuda bastante o canal. Bora. Pessoal, vou começar com óleo. Vou pegar esse aqui. Vila Velha. Ele está R$4,69. Vou tentar ele, porque o último que eu peguei, eu achei que saturou muito rápido. Então vou pegar esse dessa vez. Vila Velha. Ah, e Marcela não está aqui. Eu que vou ter que escolher a cerveja. Eu sei mais ou menos quais que ele toma. Da última vez ele levou isso aqui, ó. Mas como eu não... Não, não foi essa que ele levou, não. Foi uma menor. Como eu não gosto de cerveja... Eu não sei, gente. Porque eu não tomo. Mas eu sei as que ele toma. Da última vez ele levou essa aqui, ó. Levou só um pacotinho. Eu acho que eu vou levar essa de novo. Ele gosta dessa. Da Heineken. Mas eu não gosto. Eu acho muito amarga. E ele gosta da Spatum também. Aqui. Spatum 4,15. Acho que eu vou levar essa aqui que está mais barata. Vou levar essa que está mais barata. O refri, vocês sabem que a gente não pega muito, né? Mas aí eu dou preferência para o zero. A Coca, ela está 8,95. E a Pepsi, 6,85. Então eu vou levar Pepsi. Vou levar zero. Peguei o engradado desse Sprite aqui. Fresh. Que é o que eu estou gostando. E peguei Guaraná lá para o delivery. Guaraná e Coquinha. Gente, vim aqui agora para o Laticínios. Meu carrinho está ali, ó. Mas aqui a música toca muito alta. E aí a gente não consegue gravar. Tem que ficar muito alto e... É... Dar direitos autorais. Aí eu acabo que eu não consigo gravar aqui para vocês. Mas estou pegando aqui o queijo, o presunto, que eu vou de lá de casa. Já acabou. O que a gente quiser. Pessoal, vim pegar a massa de pastel. Mas, como sempre, ó. Eu uso essa aqui, ó. Só que aqui no açaí tem muito disso. Você depois não consegue achar. Mas o preço dela está ótimo. 1,21,90. Eu acho que eu vou levar essa mesmo. Eu vou cortando. Acho que eu vou cortar. Já vou deixar até embaladinha. Já tudo cortado. Para facilitar a minha vida. Vou aproveitar o preço também. E olha aqui, ó. Deixa eu vir aqui para vocês verem. A massa... Massa leve de pastel. Essa aqui é de 300 gramas. Cadê? De 400 gramas. Massa de pastel leve. 400 gramas. 1,30. Para pastel. 400 gramas. Vem esse dia 12 do 3. Essa aqui mesmo. É, ó. 1,30 reais. Vou levar porque... A gente faz muito pastel lá em casa, né? Aí também dá para fazer de petisquinho. Eu levei ela 1,99 da outra vez, ó. Ah, a de forno agora baixou. A de pastel de forno está 1,99. E essa daqui eu levei... Ó, essa aqui da outra vez eu levei a 1,99. E a de forno é 3,99. Agora a de forno foi para 1,99. E essa aqui 1,30. Vou levar porque a gente faz bastante pastelzinho lá em casa. Dá para usar de petisco também. Pronto, gente. Eu já saí do açaí. Marcelo já me buscou. Eu vim buscar as pequenas na escola. E assim... Cara, lá nesse açaí eu gosto dele. Ele é mais vazio. Ele é bem organizado. Só que infelizmente a música lá é muito alta. E eu não consigo gravar muito lá. Mas quando eu chegar em casa eu mostro para vocês o que eu peguei para casa e o que eu peguei para a confeitaria. Tá bom? Gente, já estou em casa. Vou mostrar as compras já já. Mas aí antes que eu esqueça, eu queria mostrar para vocês esse presente lindo que eu ganhei da minha aluna. A minha última aluna, a Sarah, ela veio de Brasília só para fazer a aula. Ela saiu inclusive do ateliê e foi direto para o aeroporto. E levou bolo, chegou intacto em Brasília, gente. Já vi, ó, chegou intacto. Queria mostrar para vocês essa agenda de encomendas que ela me deu. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Aí a pessoa já conhece a gente, né? Ela falou, mas eu escolhi azul, que sei que você ama, azul. Olha só, coisa mais linda. Olha, que capricho, gente. Ó, que lindo. E aqui, olha só que legal. É um controle de pedidos, né? Aí você coloca o nome do cliente, endereço, data, data da entrega, horário, telefone, tamanho do bolo, se é redondo, retangular. Eu já tenho um desse, só que o meu já era, né? Já foi, tá acabadinho. E agora eu tenho esse novo. Que coisa mais linda, gente. Olha, dá para colocar tudo. E tem espaço, sabe, para colocar frases, essas coisas assim. Olha, massa, cobertura, recheio. Gente, lindo, né? Olha, amei o detalhe aqui também, ó. Lindo, Sarah. Muito obrigada. Eu amei o presente, achei maravilhoso. Lindo, né, gente? Aqui, ó, acho que é o Instagram de quem fez, ó. Excelente trabalho. Amei. Sarah, mais uma vez, muito obrigada. Gostei muito mesmo. Então vamos lá, gente. O que eu peguei aqui para a ateliê? Peguei uma caixa fechada de leite condensado, duas de creme de leite. Peguei um fardo de açúcar e um de farinha de trigo. Quatro litros de óleo. A massa de pastel, né, que eu mostrei para vocês. Um quilo de ação moído para o pastel de carne moída. Quase um quilo aqui, tem 800 gramas de mussarela para o pastel também. Final de semana chegando, vende bastante pastel, né? Eu estou precisando. É coquinha e Guaraná Antarctica. E aqui, ketchup, que o nosso está quase acabando também. Foi só isso que eu comprei. Deu 400 reais e alguns centavos. 400 e poucos reais. É só essa comprinha, gente. Caríssimo, caríssimo. Mas não tenho o que fazer. São coisas que eu preciso para trabalhar. Se eu não gasto dinheiro, eu não faço dinheiro. Então, não tenho o que fazer. Mas achei que saiu caro dessa vez. Olha só, poucas coisas. Achei que saiu bem caro a nossa compra dessa vez. Vamos lá, gente. Então, aqui comprei energético, suco para as crianças levarem para a escola. Tentei comprar logo para 15 dias, gente. Para ver se eu fico mais tranquila. Porque elas ficaram uns 3 dias sem suco para levar para a escola. Estou levando outras coisas e tal. Mas eu comprei, tentei comprar para 15 dias. Peguei leite fermentado. Deixa eu vir para cá, que fica mais fácil. Peguei bisnaguinha, pão de hambúrguer. Peguei esse refri aqui. Peguei uns salgadinhos para a gente usar de petisco. Também. Presta barba. Presta barba é a marca, né, gente? Mas aqui, lâmina de barbear. Como é o nome disso? Não é de lâmina de barbear, porque eu não vou tirar a barba com isso aqui. Como chama? Aparelho descartável. Gente, acho que nem o próprio fabricante sabe o nome do trem. Meu Deus, estou procurando aparelhos descartáveis. Está vendo? Não tem nome em português, não, mano. Na moral, aí comprei um desse. É o que eu mais gosto de usar, esse aqui. Peguei uma batatinha palha que a gente não pegou na compra de mês. Aí a nossa acabou. A gente adora fazer um chutebol na fica em casa, né? Mais pãozinho, né, gente? Gente, a gente quase não vai na padaria buscar pão de edifício. Apesar da gente malhar em frente uma padaria, eu quase não vou na padaria buscar pão. E isso aqui é muito prático, né? Hoje mesmo não tinha pão de sal. Tinha as duas últimas fatias de pão de forma. Então é muito prático pro nosso dia a dia, né? Pra levar pra escola, pra nossa correria. Então eu gosto sempre de ter pãozinho de forma em casa, tá? Peguei, como eu mostrei pra vocês, né? Dois refris pras meninas. Cervejinha do Marcelo. Peguei essa carne seca, tava 13,99, 500 gramas. Eu já vou usar uma que eu vou fazer um feijão branco agora. Com carne, linguiça, cenoura. Vou fazer agora. A massinha de pastel, né, gente? Tava baratinho. O vencimento dela tá próximo, mas eu já vou usar esse final de semana. Peguei o queijo bola. Eu tô meio viciadinha, né? Eu amo queijo, vocês sabem. Só que eu vou variando, né? De vez em quando eu enjoo de um, passo pro outro e tal. Agora eu tô nesse aqui, porque também esse do açaí é muito bom. Peguei o prato e o mussarela. E o leite alimentado da Elis. Aí foi isso que eu peguei pra casa. Vou guardar, arrumar aqui a pia também pra começar a fazer uma comidinha pra gente. Que daqui a pouco também o delivery abre, né? E eu vou precisar ir pra lá. Aí depois que eu vou pra lá, acabou, né, gente? Acabou a Mari, esquece. É só trabalho. Tchau. 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 Gente, aqui, ó. Eu botei a carne seca pra escaldar. Aí, lavei ela. Essa gordurinha se chama daqui é da própria carne seca. Eu lavei, tirei um pouco dessa gordura. Mas essa gordura aqui é da própria carne seca. Aí acrescentei o feijão branco A cenoura cortada assim maiorzinha E umas batatinhas também E aí vou deixar a cozinha aqui por uns 30 minutinhos Por aí assim E aí vai ficar, depois é só temperar com bacon, alho Aí fica uma delícia esse feijão branco É o que a gente usa pra fazer dobradinha, né? Só que aqui eu não faço dobradinha Então vai só com essas carninhas mesmo E aí Tchau Manly, truly Could have fooled me Ooh, Cupid, shoot me there And when the world is burning all around me I'm the one who's dancing in the flames Shadows on the sand An ice cream melting in my hand Look at all the good things, yeah Just look at all the good things Smiling till my face is aching Loving till my heart is breaking Look at all the good things we have Oi gente, eu ainda tô lá na luta do feijão Eu até adiantei o almoço das meninas Dei um arrozinho com frango pra elas Porque o feijão não cozinhou Ficou duro ainda Vou ter pra cozinhar mais um pouco Aí eu tive que adiantar E nisso saiu aqui o primeiro pedido Que é um copo brownie Vocês me viram montando aí Dinim com gelé de morango Cara, esse aqui é muito gostoso O azedinho da gelé em combinação com todo o resto É maravilhoso E um dinim com Nutella também Que é incrível E um cone E um con Nutella Agora eu vou embalar tudo direitinho Pra o Marcelo poder entregar Child And knowing We don't care And when the storm is raging All around me I'm the one Who's dancing In the rain Shadows on the sand Ice cream melting In my hand Look at all the good things Yeah Just look at all the good things Smiling till my face is aching Loving till my heart Então, pessoal, finalmente o feijão cozinhou, né? Aí eu fui temperar Coloquei um pouco de azeite na panela Porque eu esqueci que tinha o bacon Eu, quando eu tenho bacon, língua e assim Geralmente eu não coloco azeite, não Eu prefiro deixar fritar na própria gordura mesmo e tal Mas eu esqueci Na minha cabeça eu ia fritar primeiro a cebola Aí eu esqueci que tinha o bacon Aí eu coloquei um pouco de azeite Fritei o bacon Deixei dar uma fritadinha Sem fritar muito, tá, gente? Deixei dar uma fritadinha Depois coloquei a cebola Mais uma fritadinha E coloquei o alho, tá? É, tempero perfeito, né? Ô, meu Deus Você acha que esse tempero Isso é pra qualquer coisa Deixei o alho Dar uma fritadinha também Coloquei a couve Eu não costumo colocar couve Quando eu faço esse feijão Porém, eu tava com essa couve aí E como vocês estão vendo Ela já tava amarelando Eu não queria perder Falei, ah, quer saber? Vou aproveitar ela no feijão Aí coloquei a couve Deixei só dar uma murchadinha E já coloquei um pouco do feijão Pra poder pegar ali Aquele gostinho do fundinho Da panela, né? E já passei pra panela de pressão Porque essa panela era muito pequena Pra caber todo o feijão, né? Então eu passei pra panela de pressão Coloquei um pouco de água também Ajustei o sal E deixei ferver E pronto Só isso mesmo Bem fácil Então pessoal Ficou pronto o feijão Olha como ele ficou bonito Eu costumo colocar a linguiça A cenoura As carnes Mas eu não costumo colocar couve, tá? Só que eu tinha essa couve aí E ela tava amarelando Eu não queria perder Falei, ah, não Vou colocar nesse feijão aí Com tudo dentro E ficou top Tá uma delícia Então feijão branco Eu gosto de fazer ele sempre assim Com um negocinho, sabe? E ficou muito bom Aí agora eu vou só esperar o Marcelo voltar da entrega Pra gente poder almoçar Vou esperar ele pra gente almoçar junto As meninas já almoçaram Aí Aqui eu temperei aqui nesse panelão mesmo Depois que a gente almoçar Esfriar Eu vou dividir Vou botar numa panela menor Um pouco E o que sobrar Eu vou dividir nos potinhos E congelar Tá? Porque é muito feijão aqui pra casa Né? E aqui tem meio quilo de feijão Mas as carnes dá feijão pra caramba, né? Então eu vou dividir Normalmente Como eu faço quando eu cozinho o feijão mesmo E aí depois se eu tiver um tempinho Eu coloco pra cozinhar o feijão preto E daí a gente vai intercalando Um dia um feijão assim Mais caprichado No outro dia um feijão mais simples Só esperar agora o Marcelo voltar pra gente almoçar Pessoal, eu já almocei E aí eu vim pra cá pra fazer o creme de ninho E agora eu tô aqui Gente, o feijão tava muito bom Nossa, foi uma delícia Comi muito E aí agora eu tô aqui Querendo levantar pra fazer o creme de ninho Não consigo Mas eu tenho que ir lá Eu tenho que fazer o creme de ninho Tenho que fazer o creme de doce de leite Pros bolos no pote E tenho que fazer Trocar ali o papel Que eu usei ontem à noite, né? O papel Ali Onde fica a fritadeira E organizar Vou fazer logo o recheio do pastel Pra poder guardar logo essa carne Muito aproveitar que ela tá descongelada Fazer, porcionar E tudo Que aproveitar que já tá descongelada Que fica mais fácil Ai, vamos ver Tudo que eu consigo fazer hoje Vamos ver Daí, gente Eu preferi começar Limpando o fogão Né? Porque no dia anterior Eu parei Eu gosto sempre de limpar Quando eu termino Sabe? Tipo assim Finalizei o dia Ou então quando O delivery tá quase fechando Já começa a limpar, né? Aí eu gosto de dar uma limpadinha no fogão Deixar tudo limpinho Mas ontem eu tava bem cansada E aí Eu preferi Largar aí E descansar E agora também Eu tenho evitado bastante De vir pra confeitaria Durante O amanhã, sabe? De manhã Eu tô tentando ficar dentro de casa Fazer as minhas coisas em casa Senão eu passo o dia inteirinho Aqui na confeitaria E não faço outras coisas, sabe? Então assim O que que eu fiz? Limpei aí o fogão Né? Já que de manhã Eu nem botei o pé na confeitaria Limpei o fogão E aí vou começar a fazer o creme de ninho Por quê? Porque não tinha nada de creme de ninho Só tinha um pouquinho Daria pra um ou dois pedidos Talvez Dependendo do que fosse o pedido, né? Aí eu preferi Limpar o fogão Já colocar o creme de ninho Pra fazer É... Aqui no canal Já mostrei várias vezes Como que eu faço esse creme de ninho Mas se você for lá no meu canal De confeitaria Que é o Mundo Doce da Mare Tem um vídeo bem separadinho Que eu falo sobre validade Dou várias dicas Então Vale super a pena assistir o vídeo lá Do canal Mundo Doce da Mare Que ele tá mais completo Tá bom? Aí botei o creme de ninho Pra fazer E fui aproveitar pra lavar a louça Vou deixar vocês acompanhando aí um pouquinho It is breaking Look at all the good things we have Just that you were in love Know that you were made of Love Shine bright Because in time All the good things will be ourself Shadows on the sand And ice cream melting in my hand Look at all the good things, yeah Just look at all the good things Smiling till my face is aching Love until my heart is breaking Olha só Olha só Acho que eu estou desde a semana passada Enviando Esses docinhos aí para o cliente Aí eu tinha enviado primeiro um de amendoim Depois eu tinha um De limão com doce de leite Mandei de limão com doce de leite E aí resolvi fazer O de ferreiro roché A gente tem que pensar também gente Que esse tipo de brinde Quando a gente manda o nosso trabalho como brinde É uma forma de divulgar também Às vezes a pessoa já comprou comigo várias vezes no delivery Mas nunca provou um docinho meu Daí a pessoa prova Gosta do meu docinho Volta e faz uma encomenda Então quando a gente envia um brinde Assim um mimo para o cliente De algo que a gente mesmo faz E que a gente também vende É uma forma de divulgação É um investimento Então eu só enviei assim Sabores legais Entendeu? Então primeiro eu enviei Como eu disse de amendoim Que era o que estava mais prático para mim Depois o de brigadeiro de limão O brigadeiro de limão Com doce de leite Também ficou incrível E agora eu estou enviando O de ferreiro roché Que é o brigadeiro de chocolate Passado no amendoim E com uma gota de Nutella Fica maravilhoso também É um dos favoritos aqui Os meus clientes gostam muito Eu também sempre faço O aniversário das minhas filhas Fechei todos Aí coloquei um adesivo Do mundo doce da Mari Na parte de cima E depois fui colocando Nos cartõezinhos Cortei os cartõezinhos Eu só tinha 12 potinhos desse Porque já tinha acabado Então eu fiz 12 brigadeiros E aí eu vou enviar Enquanto tiver Enquanto tiver brigadeiro Eu envio Acabou Aí eu paro de enviar E agora eu quero começar A enviar Para o meu cliente Um mimo relacionado A Páscoa Eu tinha pensado Numa trufinha Que aí o cliente vai provar Meus recheios E tudo mais Aí eu estou vendo Como é que eu vou fazer ainda Mas estou pretendendo Agora começar Enviar um mimozinho Relacionado a Páscoa Que aí o meu cliente Já fica Já ciente Aí já tem uma Degustaçãozinha Do meu trabalho De Páscoa Páscoa Tchau. Gente, ainda aqui mais um pedido Isso aqui são dois pastéis de pizza A Camille chegou da escola e ela preparou pra mim Aqui o brinde Tá escuro, né? Da minha cliente E uma coca de dois litros também que ela pediu Aí a Camille preparou enquanto tava embalando os docinhos Gente, em cima do laço De postar vídeo pra vocês Mais uma vez vai atrasado Hoje porque Acabou que eu fui gravando, gravando, gravando Quando eu fui ver, cinco e pouca da tarde Eu não consegui Mas assim, tá editado já, sabe? Vou postar agora pra vocês, vou terminar só, finalizar ele E postar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like Ativar o sininho de notificações pra não perder nada Seguir a gente no Instagram E quero agradecer mais uma vez Por todos os comentários Todos os corações, todos os emojis Vocês são maravilhosos, estão ajudando muito o canal Um beijão pra todos Bom final de semana Ai meu Deus, já esquecendo Feliz Dia da Mulher pra todas vocês Bom final de semana pra todos Volto na segunda-feira às 18h Até o próximo, tchau Tchau